Música Celebra-se a 28 de fevereiro o Dia Mundial das Doenças Raras. Para comemorar a data, a cooperativa Luana Semeia Sorrisos, uma organização que junta pais de crianças com necessidades educativas especiais, vai organizar uma marcha no dia 3 de março na cidade de Maputo, que vai começar na estátua Eduardo Mungani e termina no Jardim Tondoro, onde haverá várias atividades culturais e palestra sobre doenças raras. A cooperativa está a vender camisetes alusivas ao evento. Música